Eu fico preocupado com o pessoal do turismo, empreendedores, da forma como eles lutam para vencer obstáculos e barreiras no Brasil. Vamos buscar fazer a nossa parte, mas não depende muita vez de mim apenas. Depende do parlamento, depende do governo estadual. Agora, criou-se dificuldade para vender facilidade, talvez, ou para emperrar o crescimento do Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto